O meu senhor dono da casa O cirandeiro já chegou Vamos fazer a aula Vamos cantar a mão Vamos cantar ciranda Pra lembrar o coração O cirandeiro Bem legal! Chame as meninas Que essa ciranda é do xanda violina Moreninha do meu coração Meu avião Vai forçar em Andres Eu vou falar de Pernambuco O grande leão do norte É muito forte É linda a sua bandeira A capital do Recife Do Nordeste é a primeira Como é linda, judeu, bonito Da beleza da fileira Quero mais, quero mais Cirande eu quero mais Quero mais, quero mais Cirande eu quero mais Meu pé de uva Só bota uva Meu pé de rosa Só brota rosa A menina Pra ser bonita Quando ela nasce Já é formosa Moreninha Meu avião Vai forçar em Andres Júpulo Pipe! Meu coração Meu avião Vai forçar em Andres Roberto Carlos Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando bem Vou me encontrar dono da grandeza Da beleza que é o mar Vou me sentir dono do mundo AGP É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei, me ajudo a ler em prosa e versos Acontece sendo minha Serás dona de versos E tudo que eu tiver no mundo será teu E todo o meu universo será teu Dos anos na experiência em minha vida AGP Caras Valeu Olha Valeu tá com problema Nossa Não é um problema, mas assim É Ele tá recém separado Por omissão Não foi uma coisa Olha Ele tá no facebook Não, eu Fui eu que fiz facebook Gato Matias Ah é Matias Vou dizer uma coisa Gente Ah é Então vamos Vamos ó ó, essa é uma música que tá se desenvolvida então talvez 40 Eu vou fazer outro disco Mas é uma música que eu amo cantar E Catantal também Eu sei que ele gosta disso É influência nossa E de Poupilho também